Olá, olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. É, segundo ou, 9 do 9 de 2024, aniversário da minha menina, completando seus 15 aninhos. Vocês viram aí, né, no vídeo anterior, a gente entregando as coisas pra ela, tudo. Ai, gente, foi tão lindo, tão gostoso, tão emocionante, sabe? E hoje, aí eu tô indo ali trocar algumas coisinhas que não serviu pra ela. Tem que trocar, gente, as... Vai ter que trocar, gente, as duas calças, né, e uma blusinha que ela não gostou da cor, que é aquela beige mais escura. As calças colargas. Aí eu vou... Ainda bem que as duas lojas, assim, é uma pertinho da outra, sabe? Só uma calça, gente, eu comprei em uma loja diferente, o restante foi tudo na mesma. Aí eu vou ali, Deus abençoe que consiga trocar tudo certinho, e depois eu mostro pra vocês. Trocas finalizadas com sucesso, gente, graças a Deus. E eu espero que tudo fique bom pra ela. Uma calça eu peguei, gente, uma saia e outras coisinhas no lugar. Ela falou pra mim que tinha vantagem de ter uma saia cargo, e se tivesse lá eu podia pegar. Aí troquei, cheguei em casa, falei pra ela provar, pra nós ver como vai ficar. Deus abençoe que fique bom. Porque, gente, minha filha tem uma cinturinha maravilhosa. Aí, às vezes, é difícil o que dê nela. Eu já fui, assim, bem mais magra, gente, né? Com certeza do que agora. Bem mais magra. Mas eu nunca fui, assim, num corpinho tão lindo igual o da Ana, gente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. A Ana tem um corpo, assim, sabe, que... Eu falo, gente, que sonho. Que sonho. Então, assim, ir pro corpo dela é difícil, gente, encontrar as coisas. Às vezes, a gente, nós duas, né, saímos juntas. Não consegui encontrar pra mim. Direito, não consegui encontrar pra ela. Nós duas ficamos sofrendo na loja, braba. Mas... Ai, tô acreditando que essas coisas aqui vão... Vai dar, vamos ver. Se estiver muito enganado. Ai. Tô andando rapidinho. Tem que chegar em casa, fazer almoço. E, pessoal, hoje, que é oficialmente aí, né, o aniversário dela, que as coisas a gente entregou no fim de semana, tô pensando, é... Se a gente sai jantar, né, com ela em algum lugar. Se a gente compra um bolinho em salgados. Vou conversar com o Divaldo, vou ver com ela também, a gente vê certinho o que que a gente faz. Porque hoje em branco também não vai passar, né, gente? Ai, vamos ver o que a gente faz à noite. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela não quer mostrar o rostinho dela de acordado, mas olha que linda, gente. Essa saia ficou linda. E não ficou um curto, nem nada. Vira, Fê? Sai a cargo, gente. Olha que linda que ficou pra ela. Nossa, ficou linda. E essa aqui é uma blusinha que eu trouxe também. Eu troquei aquela beijezinha. Vocês viram no vídeo anterior que eu falei que talvez eu trocaria. Então, aí eu troquei uma calça, gente. Aquela calça bege. Não, a cinza. Eu troquei por essa saia. A calça era mais cara. Daí por essa blusinha. Aí por um cintinho, ó. Daí pra ela precisar usar alguma coisa. E por essa blusinha aqui. Então, a calça virou tudo isso aqui. Aquilo lá que ela tá... Eu tô tampando o rosto. Aí aquela... Isso mesmo. Já mostra pra nós. E aquela calça ali é a mesma. A azul. Mas eu peguei, devolvi a 38, peguei a 36. Porque aquela lá, gente, tava numa forma muito pequenininha. Aí essa aí, ó. Ficou bonita. Né? Bonita. Peguei menor. Vamos ver se serve. Aí se não servir, tem a 34 lá. Mas vamos ver, né? Então é isso aqui, gente. Espera lá. Vou fechar a calça pra ver. Agora sim, gente. Gente, ó. Essa é a 36. Viu que diferença? E aquela 36 ficou grandona. Que eu troquei por essas coiseiras todas. Ah, essa ficou bonita. Ficou certinho. Vai, vai pra escola. Vai, vai pra escola. Tá indo já. Tô brincando. Aí depois usa todas as roupas, gente. Durante a semana indo pra escola. Chega fim de semana e tá triste chorando. Gostou de tudo agora? Nossa, eu amei essa saia, gente. Nunca tinha uma prática desse modelo pano. Que ela sempre falava e eu não pegava. Nossa, achei muito linda. Ficou muito bonita. É tipo estilo da calça mesmo que ela gosta, né? Calça é cargo, saia é cargo. E é isso, galera. Falta provar essa blusinha aqui. Mas é mesmo, mais ou menos. Enrolei tudo. Mesmo estilo. Oi, gente. Tô rindo aqui da Ana. Ela colocou o cinto dela. Eita. Vai ter que fazer o buraquinho pra ela ali. Dê glória a Deus, minha filha. Isso é maravilhoso. E pra mim que se eu for pôr isso aí, vai faltar. Acho que vai faltar. Então, dê glória a Deus fazer um buraco. Ai, Senhor. Tô falando, gente, pra ela ficar em casa hoje. Esse ano ela quase não falta. Tá exemplar. E tá querendo ficar em casa. E não tá querendo ficar em casa. Querendo ir pra escola. Ai, minha buba. Tô dando de presente. Ai, Senhor. Você fez buraquinho? Fazer. Depois o pai faz. Se não, a Ana fizer a errada e a Ana rasga o cinto. E pronto. Minha buba tá tudo firada. Ai, Ana. Maria, ela tá querendo se livrar de você. Credo, Ana. Tá reprindo? Senão, e se brinca com isso, gente. Brincadeira da parte aqui com as minhas filhas, que é melhor vocês nem saberem. É, agora são 1h31. Eu tava olhando no micro-ondas, mas achei que tava errado. Mas a Edvaldo arrumou. Agora tá a hora certinha. Maria, para com isso. A Maria tá tomando banho. A Ana já se arrumou, gente. Nós vamos dar uma saídinha agora à tarde. Lembra que eu falei pra vocês aquele dia que eu tava entregando os presentes? Que hoje teria mais. Daí eu fiz de conta que não teria, só pra Ana achar que não tinha. Mas tem mais coisa hoje, gente. Aí agora nós vamos dar uma saídinha. Vamos lá furar a orelha dela. O segundo, gente. O buraquinho que ela tanto quer e tanto me pedia. E eu falei que com 15 anos eu vou deixá-la. Aí chegou o dia, né? E ela não mudou de ideia. É igual as mechas, né, filha? No cabelo. Eu falei assim, na época, quando tivesse 12, eu deixava. Ela tinha 10, ela queria. Eu falei, quando chegar os 12, se você tiver vontade ainda, eu deixo. Olha, eu acho que essas coisas não tem nada a ver. Pessoas religiosas, às vezes, podem achar que sim, né? Mas tem tanta coisa, gente, que é normal em vista o que acontece por aí, né? Então, essas coisas eu relevo, faço de conta. Entra aqui e sai aqui. De pessoas que acham que certas coisas é errada. Então, assim, a gente sabe o que realmente importa, né? A gente sabe o que é errado e o que não é. A gente sabe. Mas, às vezes, a gente quer tampar o sol com a pineira e faz aquilo que é errado e acha que é certo. Então, tem coisa que eu acho super tranquila, super normal. Não tem nada a ver, gente. O segundo furinho, eu acho bonito. Então, daí a gente vai lá. A gente vai furar a orelha dela. Aí, depois, vamos chupar um sorvetinho também, gente. Porque que calor é esse? Meu Deus do céu, que calor é esse? Aí, vamos lá furar a orelha, chupar um sorvete. Aí, à noite, nós ver o que nós faz, gente. Nós todos juntos, né? Se a gente vai comer alguma coisa, se a gente pede em casa, não sei. Aí, vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo, né? Mais um vídeo aí dedicado pra Ana Cláudia. Falar Ana, porque ela não gosta do Cláudia, gente. Bora, bora, bora passear, gente. Dona Maria vai assim, né? Ó, de ursinho. Ai, o que caiu ali na geladeira? Ai, Ana, que susto, menina! Dona Ana vai assim, ó, de calça nova. Não, não vai trocar nada, não, vamos. Já trocou de roupa mil vezes. Ia caçar e já não vai mais. Já trocou mil vezes de roupa, gente. Bora lá, bora lá. Só presépio sair com essas meninas na rua. Pô, não joga essa coisa fora, minha filha. Saiu mastigando, gente, uma tampa de garrafa. Olha aquele ali. É igual o tio Ronaldo dela. Tudo que pega tá mordendo. Ai, gente, que sol quente, meu Deus. Tá muito abafado, muito. Tinha uma foto, nós três. Sai, lá. Você usou a Maria pra se esconder, né? Ninguém sabe. Ai, meu olhar deu. Nossa. Ai, meu olhar deu. Pro meio da rua, meu Deus do céu. Pra ir atrás de cachorro, que tá até fugindo dela. Ô, senhor. Coitado, tá bebendo água ali de boa, Ana. Mas foi mexer com ele e correu. Não é só. Fica tranquila. Na hora que for furar, eu deixo segurar meu orelho. Ai, Ana. A pessoa que tem pavor de furar, de tomar injeção e vacina a vida toda, inventa de furar mais orelha. Gente, agora deixa aqui eu contar uma coisa pra vocês. Porque é sempre com a gente, né? Acontece. A mulher foi furar, tá? Furou, tá bonita. Olha, lindona aqui, ó. Lá. Mas, gente, esse aqui, ó. Quando foi furar, esse primeiro aqui, tá até mais vermelhinho, ó. Pra vocês verem. Vocês acreditam que a mulher furou, a maquininha travou com o brinco na orelha da Ana? Furou, mas travou, a maquininha não saía. Aí teve que tirar, gente. Tentou, tentou, tentou. Não teve jeito. Teve que tirar e tirar com o brinco e tudo. Aí, a gente foi... Como já tava furado, foi tentar pôr, né? É, porque já tava furado aí. Teve que tirar, foi tentar pôr. Aí, gente, foi tentar pôr. Não teve jeito. Não deu. Não, não conseguiu. Aí teve que furar de novo, no mesmo lugar. Ela mirou lá certinho, né? Daí colocou no mesmo lugar, mas com a maquininha de novo. Tipo, furou duas vezes. Aí, aqui foi de primeira, gente, ó. Tá saindo sangue? Não. Mas, gente, ó pra vocês, viu? Vou falar pra vocês, gente. Que novela. Sempre com a gente acontece um imprevistinho, outro, sabe? A gente já sempre pede a Deus e fala, Jesus, repreende tudo. Porque sempre dá um negocinho, gente. Como que pode? Aí, tava na promoção lá, ó. Hoje e amanhã, Carmed, gente. Carmed. Maria. Você comprava um, ganha outro. Aí, a Maria tava pedindo, pedindo, pedindo. Comprei um pra Maria, gente. Isso aqui, ó. Aí, a Ana pegou esse pra ela. E era o Carmed. E é isso. Agora, bora chupar um sorvete, né? Pra tirar a tensão. Ah, tá bom. Ai. Dá melhor nesse calor, meu Deus. Aí, agora é pronto. Agora começa a querer um da pro outro provar. Nossa, gente, que delícia. Olha o pão gelado na orelha. Põe o copo, encosta o copo na orelha. É doido. Ah, não. Ó. Eita. Todo mundo tomando milkshake, sorvete. Coisas não saudáveis e eu só caminhar água. Aham. Vocês acreditam, né? Mostra a boca borrada. Deve tá ainda. Boca borrada. Tinha chocolate. Só que não, né? É, gente, a vida não é só festa, né? Nossa vida de compromisso também nos chama. Cheguei, já varri a área lá fora que tava pura folha. Já passei um pano aqui na casa. Recolhi roupa. Vou estender roupa. A Ana vai lavar a loucinha aqui. Olha lá a coragem dela. Ela não quer que a aniversariante lava a loucinha não, gente. Mas precisa dar uma ajudinha pra mamãe, né? Não, mas pela cara dela. Não queria muito não. Isso que a pressão tá baixa por causa do brinco. Mãe, que bonitinha de agente. Deixa eu estender as minhas roupas também. Porque, olha, eu falei pra a Ana bem assim. Mãe, imagina que gostoso uma máquina agora pra lavar a louça. Aí eu peguei e falei assim. Enfim, a nossa preguiça, gente, o ser humano é muito folgado. A nossa preguiça, ela evolui. Porque daí se um dia a gente tivesse uma máquina de lavar a louça, o que que ia acontecer? Você ia ter preguiça de tirar a louça da máquina, gente. Porque eu sonhava pra uma máquina faz tudo. Agora tem preguiça de tirar a roupa da máquina. E fala quem não tem preguiça de tirar a roupa da máquina, porque vai tá mentindo. Né? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então é assim, gente. A nossa preguiça, o nosso comodismo, ele evolui, né? Então a gente tem que lutar contra nós mesmos. Porque a gente, na verdade, não quer fazer nada. Só quer vida boa. Mas não é isso aí. Nós somos milionários. Pessoal, deixa eu atualizar aqui vocês, gente. Cabelo pra cima. Morrendo de calor. Porque tá à noite e tá calor, gente. Tô mexendo, põe a nossa roupa lá pra lavar, mexendo os negócios na lavanderia. Suei. Tirando lixo, trocando saco. Meu Deus, gente, calor. Mas, resumindo. Deixa eu falar aqui com vocês. Gente, agora à noite, eu pedi salgadinho, né? E o Divaldo vai ali no mercado agora ver um bolinho. E vai ser essa a nossa janta, gente. Estilo aniversário. Mesmo que a Ana não quer que cante parabéns. O César, o marido da Cris, tá hoje em casa, né? Agora à noite. Aí, eles vão vir aqui em casa. Daí, vamos jantar juntos hoje, gente. Jantar estilo aniversário. Salgadinho, bolo. Não vou comprar vela. Não vou cantar parabéns por Ana, senão ela dá um treco aqui. Mas vai ser uma janta aniversário. A gente ainda estava pensando em sair e tudo. Jantar fora, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Mas a Ana queria comer japonês, gente. Mas a gente lembrou que não pode, né? Agora, coisa remosa, assim. Peixe cru, essas coisas. Deus me livre. Senão é perigoso a orelha infeccionar. Ainda mais que aconteceu, né? Um acidentinho ali de ter que furar, tipo, duas vezes o mesmo lugar. E furou a orelha, né? Não é bom. É bom cuidar agora. Até comida eu vou fazer com óleo. Até cicatrizar bem, né, gente? Daí, depois volta ao normal de novo. Então, assim, a gente estava pensando ou num churrasquinho também e tudo. Mas o de volta meio gripado. E ele falou que é péssimo ficar assim em cima da churrasqueira e tudo, né? Então, resumindo. Vamos fazer uma aniversariozinha aí. Uma janta estilo aniversário sem parabéns. Sem cantar parabéns. Só a Sayona mesmo, né, gente? Olha. Vocês já viram uma coisa dessa? Nem bola. Ela estava querendo deixar a gente lá buscar. Eu falei, não, fia. Então, nós não cantamos parabéns. Vamos fazer uma janta estilo aniversário, pelo menos. Aí está ali incomodada com a orelha que está dando as pontadas. Umas doidinhas. Mas é normal, né? É normal. Mas é isso, pessoal. Eu e o Divaldo vai lá no mercado agora ver o bolinho. Vou deixar o meu celular aqui carregando. Depois eu mostro para vocês. E o salgadinho eu encomendei e eles vão trazer em casa. Pessoal, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Eu e o Divaldo foi lá buscar o bolo. Aí a gente chegou. O salgado já tinha chegado. Eu pedi para oito horas, ó. A gente pegou esse bolo aqui. Olha que bonitinho. Parabéns para você. Bolinho, gente. É de lanço de leite. Gostoso. Aí, ó. Chegou as duas caixas aqui de salgadinha. Já tem uns espaços vagos aí, né? E é isso, gente. É, né? Jura que eu casguei comigo mesmo. E o cara assistiu o motorista falando para mim. Pessoal, voltei aqui, gente. Com uma pessoa que está parecendo que está operada. Operada. Mentira. Ela parece que está operada, gente. Está pedindo para assistir, que não quer dormir, para não esticar ali. Olha lá, gente. Ela amarrou o cabelo, que eu falei para ela para não enroscar o brinco. Acabei de passar álcool. Olha lá. Acabei de passar álcool. E está ali, gente, ó. A gente comeu os salgados, comeu o bolo, tomou o refri, né, Fê? E foi muito bom, gente. Foi algo mais intimista. Algo mais intimista, porque ela aparece aqui assim, ó. Nem o bolo dela comeu, gente. Hoje, vocês acreditam? A gente comeu só amanhã. Ela estava meio com dor na barriga. Aí foi algo mais intimista. Sem parabéns. Sem mostrar muito, mas comemos. Foi bom, conversamos. O César e a Cris vai vir aqui. E, sabe, gente? Foi assim, tudo mais quietinho. Que a Ana, vocês já sabem, né? Ó, que nem ela aparece aqui aos pouquinhos, conversa e tudo. Mas tem que ser desse jeitinho, sabe, gente? Igual de mal. Não pode ser tudo nada assim muito profundo, porque senão eles não estão dentro, não. Não é isso, hein, velho? Aqui, gente, ó. Que lindo. Deixa eu mostrar para vocês. Que a Ana colocou aqui, ó. Os esmaltes dela. Aqui está esses. Aqui está os brilhosos da amiga Cris. Esse aqui, aquele kitzinho, né? Que eu comprei. Lá o negocinho do anel dela, que ela guarda. As joias, as joinhas lá dentro. A agenda. É. Aí tem mais algumas coisas aqui. Está meio bagunçadinho. Está meio bagunçado, gente. Mas é... Ela deixa arrumada. Que tem hora que ela, sabe? Vira tudo. Blusinhas, coisinhas aqui, ó. Aí calças. Gente, olha quanta roupa a minha filha tem. Gente, ela saiu dando tudo as roupas dela. Ai, não gosto, não gosto, não gosto. Não uso essa, não uso aquela. Olha o que sobrou. Olha lá em cima. Né? Tem uma gaveta. Ó, lá. Lá. Olha aqui. Aí algumas aqui, ó. Ali é dentro. Ali só é a calça que está jogada. Aqui só uma calça que está jogada, gente. Em cima aqui da bolsa. Porque não tem roupa aqui, né, Ana? E aqui. E lá embaixo e alguma coisinha na gaveta. Alguma coisinha não. A gaveta está cheia e pesada. Mas ali a maioria que tem também, ela não é de usar muito, não. A Ana é desse jeito, gente. Deu um... Ai, se todo mundo fizesse igual a Ana, viu? Bem minimalista. Ficar com o que realmente gosta. E por isso que eu estou comprando. Agora que eu fiz umas comprinhas para ela aí, né? Porque preciso fazer isso no da Maria também, né? Tirar muita coisa. O meu também estou assim ultimamente, viu? Mas é isso, pessoal. Vamos dormir, descansar de mais um dia, né? Graças a Deus. Foi um dia muito bom, né, Fih? Foi um dia muito bom, né? Muito bom, muito gostoso, gente. Muito abençoado. E espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia com a gente. Vou lá pro meu bebê, tá? A gente tá do dói, tá com gripe. E muito obrigada, tá, pessoal? Ó, já agradece aqui, Fih. Fala muito obrigado. Deus abençoe pra todo mundo. Quê? Para de tampar a boca e falar Deus abençoe e obrigado pra todo mundo. Tira a mão do rosto, minha filhinha. Pelo menos uma vez na vida. Oi, gente. Ô, Fih, todo mundo desejou tantas coisas lindas pra você. Eu não sei falar. Não sabe falar? Solta, Maria. Obrigada, Deus abençoe. É só falar obrigado, Deus abençoe. Ai, quando eu acesse eu fico... Para, Ana. Fala, Fih. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Eita. A Ana, ela fica grata e feliz, gente. É que na hora que é pra falar, ela não sabe. Fica me perguntando o que fala. Aí tem vez, gente, que é alguma coisa que eu falo assim, Fih, fala assim, assim, assim. Porque ela fica me perguntando, né? Daí na hora que ela vai falar, mesmo assim, ela gagueja e começa a rir. Olha, é o Edivaldo. Pegado assim, ó, e tirado e colocado ali do outro lado. Gente, fala pra vocês como que pode. Mas ela está muito feliz, gente. Ela comenta comigo, fala comigo, porque aqui ela fica com vergonha. Mas eu, a Ana, nós, todos aqui de casa, estamos muito felizes e graças a Deus por cada um de vocês. Pelo amor, pelo carinho comigo, com as minhas filhas, com a minha família. Muito obrigada mesmo, tá, gente? A Ana agradece de coração. Tô falando por ela, porque eu sei que é o que ela quer dizer, mas ela tem vergonha. Tá bom? Muito obrigada por todas as mensagens, comentários, de carinho, tá bom? Deixe seu like, se inscreva. Um beijão. Deus abençoe grandemente vocês. Livre vocês de todo o maior nome de Jesus. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós em voutora. Derramou seu sangue, carmesim, por você e também por mim. Deus abençoe. E aí E aí